Eu achei que ia cantar Ana Julia velho Eu achei que ia ser assim Dá pra ver que não teve amor na parada, parece que foi feito pelo dinheiro o bagulho Mano o rosto dos personagens duro, sem tipo eles falando e a boca nem abrindo Pô mano, o Left 4 Dead era direto, direto ao ponto Pô, o Left 4 Dead 1 era brabo, o Left 4 Dead 2 os caras expandiram 1 Aí o Back 4 Blood os caras deram dois passos pra trás pra lançar tipo o pré Left 4 Dead 1 Cara, eu vi game no meio do... Pô, toda vez que eu vejo o Back 4 Blood me dá vontade de jogar o Left 4 Dead Nossa, os monstros do Back 4 Blood não são daora cara Eu só acho muito foda do que eu joguei é que tipo assim, a dificuldade normal é muito fácil Na verdade a dificuldade tipo casual é muito fácil, aí a normal é impossível E ainda tem a difícil depois Ah, isso é um problema do Left 4 Dead também Daí é bem... bem parecido então Pô, eu gosto de ter os mods Jogar o Left 4 Dead no... no mais hard assim... meu deus Tu toma um tapa tu cai E é o Left 4 Dead O Left 4 Dead era foda por causa da oficina da Steam Isso é verdade também tem... É a primeira pessoa que eu vejo é mandar workshop, workshop de oficina Oxê Eu nunca vi ninguém falar cara, vou baixar o mod da oficina da Steam Por isso a gente é um americano, eu tava de um português né cara Mas todo mundo fala workshop cara É o Metida Americaninho Todo mundo fala workshop cara Até o Jean fala workshop Então cara, ele me deu uma oficina do nada Acabou de falar workshop Tu tava falando workshop, do nada tu mudou pra uma oficina cara Pô, mas era foda cara Porque a minha bomba era um suco de laranja Ah não, 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 não Deixa o like rapaziada, acabou o episódio Já deu 15 minutos, não vou concluir esse papo aí não Quando o tanque vinha tocava pro pai de família Não Leandro, pausa, pausa Ah, vou matar esse cara aqui Ah, vou continuar falando aí Mano, ele tá falando do pai de família aqui cara, de novo Bons tempos mano Ah mano, a última vez que o Jean começou com essa A gente teve até que pausar que ele começou a bater um punha tão no episódio velho Caralho, depois tem que esperar uma coisa com vocês em off aí, muito legal Que malé Que que é tão, que que tá acontecendo cara Eu tenho até medo, depois que eu acabei de falar Pega o Star Wars ali Pega o Star Wars ali Pega o Star Wars ali Pega o botão ali no chão, na direita Pega o Star Wars ali cara Ali, ali ó Pega aí, duvido Ah, que sacanagem Pega o Star Wars ali Pega o Star Wars ali Pega o Star Wars ali Isso é que nem minha mãe quando ia falar os nomes do Pokémon Que o Pikachu era o Pokémon As vezes o Pokémon era o Pikachu Morreu, morre porra Só quero o que tu morre Pica, chupo Porra Não desviu não Aí ó É bala Pica Chupo Manda, manda pra eles Pica Chupo Ou 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 Ou